Soltar, leva essa mina pra mim de soltar, 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 tem um fim de cá na minha bolsa Salve, salve, quebrada, estamos aqui com os campeões da batalha de dupla de hoje, certo, mano? Levaram o quê pra casa? Milão, certo? 500 conto da Tsunami, 500 conto da Smoke Brasil Rocas! Kit da Smoke e da Tsunami Mas o seu motor sorria? Kit da Soap E mano, o mais da hora disso, velho, os caras vão ficar com os dentes bonitos, mano Tá ligado, eu tô precisando Tratamento odontológico da dentes, mano, abre a boca aí Vai usar o aparelho, velho, não tem jeito não, vai ter que usar o aparelho, você tá com o dente de lente ainda? Ainda bem Demorou, certo? Satisfação, família, parabéns, mano, fala um pouco aí sobre o dia de hoje aí Mano, a fita que eu tenho que falar, parça, é que como eu falei desde o começo, falei na batalha que o bagulho não foi nem por mim, tá ligado? A folhinha daqui pra mim já é minha terceira Mano, escutei um sonho do xamã uma vez, que o reflão diz o seguinte Nunca desmereço o menor cheio de sonho, certo? Esse menor aí, o direito de falha é dele, certo? Então, mano, primeira vez que eu rimo na aldeia, juntamente com o mano salvador, tá ligado? Ele me deu essa oportunidade que, mano, quase ninguém daria essa oportunidade pra mim, tá ligado? E eu só precisei dessa oportunidade pra mostrar quem eu sou E pra esse vovão gigante, porque tem muito talento bocado no mundo, tá ligado? Plou, plou, mano, é zica, tipo Quantos anos você tem, meu irmão? 13, mano 13 anos, velho, satisfação é a nova geração tomando de assalto, certo? Certo, é 13 anos chegando com quem então em casa, é isso que o hip hop faz, certo? O que você vai fazer com esses 500 pontos? 50 pra mim, 450 pra minha mãe, meu irmão Olha só, irmão Parabéns aí ao hip hop, mano Gratidão à Smoke, à Tsunami, à Dance, à Soap, à Happy Mais, certo, mano? E ao Marcos aí, mano, advogados associados, mano, gratidão, vocês são fodas, velho Obrigado de coração, mano Tamo junto, pô, é nóis É o tio de Barueri, busca nóis Fala o Instagram, fala o Instagram, seu aí, mano Sanches.mc Sanches.mc, é Sanches com S ou com Z no final? Com Z, só que sem o E, tá ligado? É Sanches É, Sanches E você, salvador da rima Salvador da rima, tudo junto, pô, não tem como esquecer É isso, cachorrado, tamo junto É nóis É, é, é